da alimentação, eles terem cuidado de manter aquela alimentação que eles sempre tem, logicamente que muitas vezes eles querem até comer, se alimentar de alguma coisa diferente, isso não é um crime, isso não deixa de ser permitido, desde que controlando os riscos, evitar os exageros, mas tentar manter um padrão de alimentação de acordo com aquilo que ele pode se alimentar. E não esquecer de antes de sair para qualquer evento, seja novena, seja um passeio no parque, seja procissão, ele não vai em jejum, ele se planeja para não ficar muito tempo em jejum, principalmente aquelas pessoas diabéticas que precisam alimentar-se a cada três horas, então tenha esse planejamento também da alimentação, evitar refeições copiosas, refeições muito volumosas, sair do padrão do que ele se alimenta todo dia, não, vou comer aqui mais reforçado para poder ir, não, o importante é ele não deixar de se alimentar, levar consigo uma garrafinha com água ou onde estiver, esteja de fácil acesso a água, seja comprar uma água, seja um ambiente que tenha, que sirva água ou ele leve sua garrafa, isso é importante, hidratar de instante em instante, esse período agora com frio, a noite faz mais frio, as pessoas não sentem sede e isso é um risco, hidratar bastante, seja com água, com água de coco, com suco, só não vale bebida alcoólica ou refrigerante, isso não hidrata nenhum paciente, levar seus medicamentos, aquele medicamento é naquela hora, é seis horas da noite, é oito horas da noite, levar seu medicamento, tomar suas medicações, se é insulina, é fazer sua insulina, não deixar, não, vou deixar para tomar depois que eu chegar, ou antecipar o horário, se é naquele horário, mantém o horário da medicação, se for o caso, leve um depósitozinho com os medicamentos e faça a ingestão antes, durante ou depois, desde que seja no horário correto. Logicamente que medicamentos para dormir, alguns que dão sono, isso é importante as famílias saberem que alguns medicamentos não necessariamente são para dormir, mas eles são feitos à noite porque eles podem dar sono ou eles podem dar algum problema com o indivíduo em pé ou durante o dia, então eles saberem quais esses medicamentos que eles devem postergar e tomar só quando for dormir, geralmente na receita a gente já orienta esse tipo de recomendação, então ter cuidado de levar seus medicamentos para poder aproveitar o máximo da festa de Santana. e o controle do sono, evitar sair muito do padrão, principalmente aquelas pessoas que recebem familiares, recebem pessoas na sua casa, aqueles idosos que, e aí a família faz festa e chega aquela hora, lógico que é só uma semana, mas tentar poupar o idoso de perder sono, isso é importante, para que eles possam manter-se saudáveis durante a festa. Esse período também é um período que as famílias vêm visitar seus entes queridos e muitos deles são filhos, netos que moram fora e ali eles conseguem observar o ambiente onde o seu avô, a sua mãe, o seu pai ou a sua avó, e isso é importante que eles observem como é que está a sua visão, não necessariamente só a visão de quem está ali morando, cuidando, trazer a sua visão, o seu ponto de vista, ver se está tudo em dia, dar uma checada, isso é uma forma de você ajudar, se está tomando os remédios direitinho, se está indo para as consultas, se os exames estão em dia, se é a hora de fazer alguma intervenção, seja na construção de um banheiro mais seguro, seja no início de alguma atividade, fisioterapia, uma atividade física, se é a hora de ele entrar num grupo de idosos e se socializar, não só na festa de Santana, mas do ponto de vista de rotina diária. E a questão da hidratação, qual a importância que ela tem, por exemplo, para a pessoa idosa? E a pergunta que eu faço é essa, os idosos, geralmente, eles têm essa percepção da importância que tem a hidratação? Veja bem, a importância da hidratação é 60, 70% do nosso organismo, Marcos, ele é água, então, os idosos, eles têm uma quantidade de água no organismo menor, o envelhecimento faz com que eles tenham menos água, mais gordura, menos músculo, então, eles já têm uma quantidade de água menor, eles são pessoas com uma quantidade de líquido no organismo menor. Além disso, eles têm o envelhecimento do centro da sede, ou seja, eles não têm a mesma percepção de sede que o adulto jovem tem, ou seja, eles têm menos sede, pouca água no organismo e menos sede quando a gente envelhece. Então, isso se soma, eles são desidratados em potencial, eu sempre gosto de dizer isso. E a desidratação, ela faz parte da imunidade, assim vamos dizer. Hidratar é você manter suas defesas em dia, hidratar é você manter seu rim funcionando, hidratar é você manter sua pressão sem risco de ter alterações, principalmente de hipotensão, de quedas de pressão, é você manter um organismo saudável. Então, a importância de hidratar, principalmente de recomendar a hidratação, de reforçar, eu sempre digo, a gente deve beber, o idoso deve beber água como se toma remédio. De duas em duas horas, ter acesso, ou a garrafinha, ou perto, se não aguentar água, tem que tomar, ingerir líquidos como suco, como água de coco, tem algumas pessoas que têm restrições em alguns sucos, a própria diabetes, recomenda-se evitar o excesso de água de coco. Então, a importância da hidratação, Marcos, é nesse contexto. Você, eu sempre dou o exemplo de que o paciente idoso, quando ele interna, quando ele adoece, se é um paciente que tem esse problema com hidratação, ele já sai atrás, ele já sai com o rim em risco, já sai com o risco de entrar em insuficiência renal durante uma intercorrência. O rim dele já envelhece, ele já perde função renal, e aí, ele sendo desidratado, ele bebendo pouca água, ele já tem pouca água no organismo, quando ele adoece, seja de uma gripe, seja de um infarto, seja de qualquer outra doença, de uma queda, uma fratura, ele já vai iniciar essa batalha mais fraco, com pouca água no organismo, com o rim, com a função renal em risco. Então, hidratar é fundamental, beber água como se tomasse remédio na terceira idade. O ouvinte pergunta aqui o seguinte, meu pai tem 75 anos de idade, né, e gosta de tomar um aperitivozinho todos os dias. Já reclamei para ele que faz mal, mas ele não dá ouvidos. Quer ouvir de sua pessoa, doutor Belize, um pouco sobre isso? Bem, o aperitivo, todo dia, se ele toma independente da quantidade, é um hábito, é uma dependência. Se é uma coisa que ele tem dificuldade de se livrar, é considerado uma dependência. Então, um mau hábito também. Então, assim, a quantidade é importante. Qual é o aperitivo? É uma dose de cachaça? É um litro de uísque? É uma garrafa de cerveja? Então, dependendo da quantidade, até porque as duas melhores, dois melhores padrões de dietas, que é a dieta Dasha, a dieta do Mediterrâneo, eles recomendam você tomar uma taça de uísque ou uma taça de vinho diariamente. Isso aqui no nosso Brasil, essas dietas foram feitas, elaboradas em países onde as pessoas, o nível sócio-educacional é um pouco maior, a gente tem certo cuidado aqui na nossa região pelo risco, exatamente, de se tornar uma dependência, de se tornar um etilista, de isso não aumentar para uma garrafa, aumentar para... Então, não recomendo ser essa aperitiva. Agora, tem, se for aquela pessoa controlada que tem esse hábito. Não é, eu não digo que ele não toma, não tem problema. Se for uma coisa para manter ele funcionando do ponto de vista de... nessa quantidade que eu falei, não tem problema. Mas eu não recomendo álcool para ninguém. Eu não recomendo ingestão de bebida alcoólica para ninguém, por causa de inúmeros fatores de violência doméstica, de acidente de trânsito, de ser a porta de entrada para a dependência de outras drogas. Então, esse aperitivo, ele pode trazer problemas. Demais perguntas, bom dia. Bom dia, doutor Felício. Eu queria saber do senhor que minha irmã tem uma úlcera venenosa. É, ela já se internou para tomar os antibióticos e não fechou. E até hoje é aberta. Acho que já faz uns sete anos, oito, sei lá, se não for mais. E essa úlcera não fecha. Ela já foi para um médico, para fazer tratamento. E não teve jeito. O que é que poderia fazer? Para ver se fecha. Vai fechando, fica bem pequenininha, depois abre. E esses dias para cá, a perna dela está coçando muito e inflamada. E aí, doutor Felício? Eu gostei do úlcera venenosa. Não, assim, porque realmente o nome é úlcera venosa, mas não deixa de ser uma úlcera venenosa, porque essas úlceras por insuficiência venosa, ou seja, por falta de circulação venosa, por problemas nas veias, elas são muitas vezes terríveis. Você vê que sete anos essa pessoa sofrendo com essa úlcera, com esse ferimento na perna. E aí, existem alguns... O tratamento de uma úlcera dessa não é só fazer o curativo. Ele passa por nutrição, é um paciente que está bem nutrido. Cicatização depende de proteína, depende de oligoelementos como zinco, depende de, às vezes, até suplementar. Então, está bem nutrido. Essa insuficiência venosa, ela está bem tratada, ela está tomando medicamento para melhorar essa circulação, ela está fazendo as recomendações de elevar as pernas, de evitar que essas pernas fiquem muito tempo paradas, sem movimentação. Controle de infecções. Muitas vezes, essas infecções passam despercebido. Quando a gente vai atuar, vai fazer o antibiótico, a gente já tem perdido o tempo. A cobertura, o curativo, isso é fundamental. A gente sabe que na fase que ela está aberta, é fundamental o cuidado que a família tem que ter nesse curativo. E na fase que ela está fechada, a importância de se manter todos os cuidados de hidratação, de nutrição, hidratação, que eu digo, inclusive, da pele do ferimento. Se for o caso, quando fechar, de usar as meias de compressão, de ter muito cuidado com, eu diria, com abrasões, evitar, porque tem paciente que, por exemplo, trabalha na zona rural. A úlcera, quando fecha uma coisinha, ele arranha no jurema, assim vamos dizer. Ele topa, ele bate numa quina, faz uma contusão. Então, tem que ter esse cuidado redobrado também quando a úlcera está fechada. E o controle das doenças crônicas, se é diabético, se é hipertense, tudo isso influi naquela úlcera. Então, só fazer, só prestar atenção, no fechamento da ferida com curativo, isso é uma das partes. Mas existem várias outras recomendações que a gente deve fazer e várias outras intervenções que a gente deve fazer. Só para fechar, tem um áudio aqui do nosso ouvido, mas ficou muito baixo aqui. A qualidade, infelizmente, não vai dar para colocar no ar, mas acho que, Jôme, conseguiu ouvir. Conseguiu ouvir, Marcos. Bom dia, Jôelma. Olá, Jôela. Olá. Saudades. Você vê como a festa de Santana é um período de reencontro, né? Depois de 55 anos, ela desapareceu por aqui, né? Mas qual a pergunta da ouvinte? Ele sempre aumenta. Bom dia, Marcos, doutor Belize, ouvinte e internauta. Pelo que eu entendi no áudio, e eu acho que é uma pergunta que acaba servindo para as outras pessoas, uma filha está dizendo que a mãe dela tem Parkinson, e que está sempre baixando a pressão, chegou a baixar 6x4, e ela ficou bastante preocupada, acabou levando a mãe para o hospital, e que ela disse que antes de levar a mãe para o hospital, ela deu o leite com sal, né? E quando chegou no hospital, já estava 8x6 a pressão. Ela pergunta, o que fazer? O que fazer quando o idoso acaba baixando a pressão? É realmente correto dar leite com sal? Qual é a outra procedência? Bom, existem algumas doenças que são, elas preparam o terreno para outras complicações. O Parkinson, ele facilita a hipotensão, a queda de pressão. O paciente que tem Parkinson, ele tem muito, muita, que a gente chama de desautonomia, a pressão dele, quando a gente fica de pé, muda de posição, a gente tem uns sensores, que a gente chama de barorreceptores, aqui na região do pescoço, e ele identifica que a pressão caiu e naturalmente ele desencadeia um mecanismo de essa pressão ficar normal. O com Parkinson, isso é perdido, a gente chama de desautonomia. É muito comum pacientes com Parkinson terem, sofrerem com queda de pressão. Então, o que é que a gente alerta? Primeiro, tratar isso. Existem algumas medidas que a gente faz para que a gente minimize essa complicação. Porque qual é o problema? Levantou, ficou tonto, caiu, quebrou. Fratura de fêmea já sabe o que é. Então, não é só a queda de pressão o risco do paciente é assim, dar uma desmaiada, querer desmaiar. Nessa hora, o que é que se recomenda? O que é uma, o que é uma complicação de uma queda de pressão? A síncope. É uma perda transitória de fluxo cerebral. Por algum momento, o sangue deixa de chegar no cérebro. Então, qual é a recomendação? A gente deita o paciente e eleva as pernas acima do nível do coração. Pega as pernas dele, bota no ombro e espera ali alguns minutos. Se for o caso, cansou o ombro de segurar as pernas, você bota um travesseiro bem alto nas pernas para que esse sangue chegue o mais rápido possível no cérebro. e para que isso é a medida que se faz. Seja socorrista, aprende isso. Seja o SAMU, seja qualquer... Lógico, na UTI a gente tem outras medidas mais eficazes e assim que a gente pode fazer na terapia intensiva porque a gente está ali todo monitorado. Bom, mas o que é que se faz para evitar isso? Primeiro, medidas educacionais. Vai sentar, senta devagarzinho, vai levantando um pouquinho. vai ficar em pé, levanta devagarzinho e espera dois a três minutos em pé. Aproveita, reza um pai nosso, uma Maria, alguma coisa, mas só anda depois que passar dois a três minutos que ficar em pé. Essas pessoas que têm problema com hipotensão ortostática. E lembra que eu falei que água é remédio? Então, esses pacientes, rigorosamente, eles têm que ingerir muita água, muito suco porque é pouca água, pouca pressão. Então, eles têm que ter esse cuidado. O leite com sal é uma medida antiga dos nossos avós. A liquida, a gente até, assim, lógico que sal vai reter, mas daqui que esse sal vai ser absorvido, vai reter líquido e vai essa pressão subir, muito mais rápido você deitar e levantar as pernas. Então, essa seria a recomendação. Muito bem, Elis, obrigado pela sua participação. Boa festa de Santana e algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço aqui, desejo uma excelente festa de Santana para todo mundo que a gente possa aproveitar para renovar nossa fé, se socializar, como eu falei, encontrar amigos e deixar um convite aí para todo mundo visitar nossas redes sociais, o Instagram, nosso YouTube que conseguimos a marca de 11 mil inscritos. É só pesquisar do Dr. Belizio Nézio. Do Dr. Belizio Geriatra, Facebook, Instagram, YouTube, todos esses vídeos, todas essas entrevistas que nós damos aqui, se você tem alguma dúvida sobre algum tema, digita lá no YouTube, Alzheimer, Dr. Belizio, que vai aparecer. Uma boa festa a todos e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8 horas 15 minutos, confirmando...